Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Aqui ó, eu tô deixando agora a resolução no talo, é o que deu pra colocar aqui na minha placa, mano. DLSS, qualidade dinâmica médio, não mexi em nada e eu fosse ali doido, né? Médio aqui, né? Desbloqueado FPS, escala de renderização e aqui desligado, ray tracing desligado, tudo no alto, tudo no alto. Cadê combustível? Pra três voltas. Cadê a tunagem do Viper pra galera ver aí e copiar depois isso aqui, velho? Isso aqui é doido demais, mano. Mais doido é isso aqui, ó. Isso aqui é de Horizon, né? Mola, isso aqui é mais louco ainda, ó. Isso aqui principalmente, né? Isso aqui varia muito do carro. Aqui padrão, aqui padrão e aqui também padrão. Bora pro Qualy aqui, cadê? Vai pra corrida logo, né? Me entenda, me entenda. Depois que eu aumentei a resolução, o gráfico do jogo ficou mais bonito. Bora focar aqui na corrida aqui, ó. Ainda bem que eu tô num lado limpo aqui, é limpo esse lado aqui ou é sujo? Mas acho que no Forza não faz diferença não. Vamos lá. Bora. É, eu só sei de uma coisa, meu amigo, esse jogo tá bonito. Depois que eu fiz essa... esse aumento de resolução... Gente do céu, eu tô achando muito bonito, tá? Agora falta arrumar essas penalidades malucas aqui, né? Bora. Tomei um totózinho ali, mas tá de boa. Segue o jogo. Tem uns cara que querem me matar aqui na corrida. Tá bonito, viu? Ele melhorou muito, cara. Olha ali, o Mustang já ficou em segundo lugar. Vamos ver aqui se eu consigo pegar o vácuo desse... Olha, eu tinha que ter feito uma curva dessa no Qualify pra eu ter largado lá na frente. Pegar o vácuo dessa galera aqui pra eu ver se eu consigo, né? Porque o primeiro e segundo lugar já foram embora. Um ali errou. Esse Corvette errou, mas ele vai meter o louco aqui, ó. Ó, falei que ele ia meter o louco. Os cara erra e tipo assim, ah, eu errei, mas vou tentar recuperar de qualquer jeito. Nem pensa. Doido, é doido. É o Max. Meta B, bora. Me ajuda aí. Vamos pegar o vácuo aí, Meta B. Beleza, amigadora, para de gravar. Hã? Esse Lucas, tu quer que tá gravando o quê? Eu não tô gravando nada, não. Idiota, eu tenho uma raiva desse Lucas. Fala aí, Antônio. Acho que tem, hein? Esse fone aí é top. Ele é pra DJ, esse fone que tá na meta aí. Ele não é pra jogar, não. Ele é um dos melhores fones que tem hoje no mercado pra quem é DJ. Friando demais. Tá freando demais. Tá freando demais. Eu também, velho. Eu sou ruim demais de Qualify, velho. Nossa, eu sou ruim de Qualify, viu, irmão? Aí, na hora que eu consigo pegar uma posição boa, acabou a corrida. Ah, meu irmão, vou falar pra você ver esse curso que eu tô fazendo, hein, Antônio, ó. Esse curso vai demorar mais ou menos um... Cara, vai passar de um ano. E eu tô achando que eu vou ter que comprar outra... Vou ter que comprar de novo o curso, porque... O cara... O cara lá é esperto, porque o curso dele é muito bom, sabe? E... Tipo assim... Eu já... Hoje eu baixei o Mindset. Mindset. Pra mim ficar sempre anotando as informações e tal, porque... Direto a gente vai ter que dar uma espiada, né? Pra ver alguma coisa. O Breno tá de pneu macio, é por isso que ele saiu vazado, né? Mas bugou ou o Breno esqueceu? Então vamos acelerar aqui, MetaBee, pra nós ver se encosta naquele Mustang ali, ó. Por isso que o Breno tá chutado aí, né? O Breno vai ter que entrar no box? Ah, pera aí, ué. Vamos ver se nós encostamos no Mustang. É, esse curso meu, ele durou um ano, a assinatura dele. Nesse mês do ano que vem, acabou. Aí tem que comprar de novo. Mas eu tô achando que o Breno vai embora de boa, hein? Com esse pneu aí. Vamos ver, acelerar esse Mustang aí, véi. Pela madrugada. Cris e Isaac, como é que você bota um carro desse nessa categoria, moço? Nem farol o carro tem. O carro não tem nem farol. Ai, ai, ué. Fala, Jaziel, beleza? Bora. Rapaz, tô encostando... O Breno não vai... O Breno não vai parar, não. Bora, bora, bora. Mustangueira, tô encostando. Ó, o Breno tá perdendo tempo já, hein, Breno. Breno já tá lento. O pneu desse Mustang não acaba, não? O pneu desse Mustang não acaba, não? Eu tô estudando... Ó, hoje... Ah, eu errei aqui, ó. Hoje... Não, eu vou conseguir. Consegue, consegue. Mas é porque, tipo assim, ele disponibilizou até a... Eu acho que eu consigo. É porque ele falou lá no que ele disse... O curso dele é bem grande. E eu nem cheguei no módulo... Eu tô no módulo de introdução. Meu Deus do céu. É... Eu tô no módulo de introdução, que é um curso que... Foi um dos primeiros cursos que ele deu, sabe? Eu não entrei no curso que ele tá divulgando ainda. Que é o topzera. Mas só o básico mesmo, que eu quero fazer tudo, né? Só o básico dele, eu já aprendi muita coisa. É produção musical. Nossa, velho! Caraca! Ganhei! Eu ganhei ainda, João. Essa foi cagada, não foi? Essa aqui foi cagada. Essa aqui... Mas o Breno vacilou demais, Breno. Você colocou pneu macio? Você esqueceu de trocar o pneu? Por isso você tava voando, né? Tá?